Estou começando com mais um vídeo Estou hoje aqui no loteamento Parque Campestre em Boituva Vou fazer um tour de moto por esse loteamento Já filmei esse loteamento há um ano atrás aproximadamente Oito meses há um ano atrás Vou fazer novamente a filmagem de moto por aqui Hoje vou fazer a filmagem de moto Da última vez que eu fiz, fiz um pouco de imagens com o drone E hoje vou fazer de moto Fiz também aquela vez a imagem de baixo com o celular Então hoje vou fazer o percurso de moto por esse loteamento Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seus comentários Vamos pegar agora uma das ruas principais Loteamento Parque Campestre em Boituva Aqui algumas ruas sem saída Loteamento muito plano A vista uma boa parte da cidade A entrada principal ali Vou subir agora aqui à direita Fazer o retorno ali é uma rua sem saída também Daqui a pouco vou lá para o outro lado Excelente loteamento Já conversei ali com o rapaz que toma conta Os valores são a partir de R$ 80 mil Por enquanto ainda não está liberado para construir Mas ainda nesse ano vai ser liberado Loteamento Parque Campestre em Boituva Atualizando novamente para você que acompanha o meu canal como que está Vamos agora até o final Residencial Parque Campestre Residencial Parque Campestre Estamos agora no final do loteamento Mostrando em detalhes Percurso de moto Algumas pessoas conhecendo o loteamento também A rodovia aqui na frente Fazendo um tour de moto pelo loteamento Subir nessa daqui agora até o final Loteamento bem grande A maioria das ruas Ruas sem saída Eu acho que tem umas vantagens de ruas sem saída também Porque não tem muito movimento Atualizando sobre os loteamentos que filmei alguns meses atrás Fazer o retorno aqui Fazer o retorno aqui Localizado na cidade de Boituva Valor dos lotes então 80 mil reais Provavelmente começa as construções a liberação esse ano ainda Mais algumas pessoas ali conhecendo os loteamentos Vou fazer agora retorno para casa Algumas pessoas conhecendo esse loteamento também Atualizando então como que está mais um loteamento Atualizando então como que está mais um loteamento Na semana passada fiz na cidade de Itapitininga Filmei um loteamento lá Hoje foi a vez da cidade de Boituva Vou fazer agora o retorno para casa Filmei um loteamento lá 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 Legenda por Sônia Ruberti